O repórter justiça desta semana trata de um assunto que deveria ser a solução, mas ainda é um problema nas grandes cidades, a mobilidade urbana. Ônibus, carros, motocicletas, os meios de transporte se multiplicam, entulham as ruas, criando congestionamentos que tiram a paciência do brasileiro. Ir de casa para o trabalho e fazer o caminho de volta com bom humor é o desafio nosso de cada dia. Ir de casa para o trabalho de metrô, percorrer ruas de carro ou de ônibus para chegar à escola, esse é o primeiro desafio do dia para quem mora nas grandes cidades. É a esse deslocamento de pessoas e a circulação dos meios de transporte num tempo razoável e de maneira ideal que a gente chama de mobilidade urbana. O artigo 182 da Constituição Federal estabelece que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo poder público com o objetivo de garantir o bem-estar da população. Existe ainda uma lei federal, a 12.587 de 2012, que determina aos municípios a tarefa de planejar a política de mobilidade urbana. Definir a mobilidade urbana até que é fácil, mas enfrentar o que ela se tornou ao longo dos anos, aí é difícil. Trânsito parado. A gente vê o ônibus lotado, trânsito congestionado. Aqui é complicado, né? Complicado, o engarrafamento aqui é enorme, horrível mesmo. São Paulo hoje, se todos saírem no horário de pico, ela já para. Hoje, não precisa ser amanhã, porque rodam no horário de pico de 20% a 30% da frota só. Ninguém percebe isso. Consequência? Desperdício de tempo e combustível e o caos instalado nas cidades. Uma via, como as estradas-parcos, as grandes avenidas, principalmente no horário de pico, elas funcionam dentro do regime de fluxo saturado. Então, qualquer perturbação, seja uma redução de velocidade, seja uma parada de sinal, qualquer acidente, etc. Praticamente acaba com o sistema. Ou seja, você tem um congestionamento de quilômetros, uma hora, etc. Por dia, quase três horas, dentro de um ônibus. Lotado, que não é fácil. Complicado. Para quem vai de ônibus até chegar ao destino final, é um sobe e desce danado. Estou chegando atrasado. Entrada de oito horas. Nove e quarenta e seis? É, nove e quarenta e seis. Está uma hora e quarenta atrasado. Pegou o engarrafamento? Peguei. E se o valor da passagem refletisse em conforto na viagem, até que o dia ficaria mais leve. Três reais. Se fosse um ônibus bom, se viesse sentado, mas as condições atuais, impossível. É um absurdo três reais por isso. Jirlan veio do Espírito Santo. Desde que chegou à capital do país, tem tentado se adaptar. É coisa rara. Não tem uma semana que o ônibus não quer ou não fica no meio do caminho. Já é um hábito. Coisa que, quando eu morava em outras cidades, eu não via. Carla que o diga. Ela mora a mais de quarenta quilômetros do centro de Brasília, pega dois ônibus e gasta seis horas por dia, só para ir e voltar do trabalho. É muito cansativo. Muito mesmo. Porque, principalmente, pela Nautina, é muito precário de ônibus. Muito mesmo. Muito ruim os ônibus. Como é que são? Lotado. Lotado demais. Quebra direto. Por isso que eu tenho que sair cedo da minha casa, porque eu não sei o que vai acontecer durante o percurso. Tenho que sair às cinco, mas eu entro às oito. E demora muito. Muito precário. E para entrar nos ônibus, mais espera. Olha só o tamanho dessa fila. Normalmente, meia hora ou até uma hora, os passageiros esperam para conseguir um lugarzinho apertado dentro dos ônibus. Vamos tentar falar aqui, tentar achar o último da fila. Por favor, gente, bom dia. Aqui que é o final da fila para esse ônibus. É. Como é que é? Você espera todo dia essa fila enorme? É complicado o transporte público aqui em Brasília? É, todo dia. E é daqui para pior. Quanto tempo você gasta mais ou menos esperando? O tempo da viagem, uns 20 minutos, 25. Tem, tem dia campeão. Depende do horário. Hoje ainda está bom. Ainda está bom essa fila toda? Ela já chegou ao final e ela faz volta e volta. Em meio a tanta reclamação, seu divino viu uma oportunidade de trabalho. É na hora do tumulto, da demora, que ele lucra vendendo 100 salgadinhos por dia. O pessoal é com fome, sai do serviço com fome e resolvia mexer com isso. Nas capitais do Brasil, 65% da população usa o transporte público. Mas muitas vezes o que os passageiros encontram lá dentro é desanimador. Vamos lá ver. Pneu careca, ônibus velho, zero conforto. Quem está no comando concorda e conta na prática como é o dia a dia cansativo. Passamos quase duas horas na esplanada para fazer o retorno da esplanada. Aí quando tem um acidente aí, complica mesmo. Transporte de massa realmente é inadequado para a necessidade, para servir como alternativa. E digamos, a cidade vive nesse problema crônico. E quando o corpo cansa de esperar, a paciência esgota e toda a economia é investida na compra do tão sonhado carro. Comprar um ficou mais acessível nos últimos anos. O problema é o reflexo disso. Em dez anos, a frota de carros no Distrito Federal, por exemplo, cresceu cinco vezes mais que a população. Resultado, 80% dos brasileiros escolheram o carro para se locomover. Evidentemente, isso é, digamos, a causa crônica, né? A falta de espaço viário, a quantidade de carros, a falta de um planejamento integral de mobilidade, a falta de sistema de transporte coletivo de grande capacidade e a falta de planejamento urbano de uma forma geral. A solução para muita gente foi migrar das ruas para os trilhos. Mas isso não quer dizer que os problemas acabaram. Das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, o metrô de Brasília só chega a seis delas. E os 32 trens ainda não são suficientes para os mais de 130 mil passageiros que disputam um lugar nos vagões. É prático, mas eu acho que ainda deixa a desejar a quantidade de vagões, né? São poucos trens, a gente fica muito tempo esperando. Trabalha mais até chegar o trabalho do que menos o trabalho. E você vai ver daqui a pouco o que tem sido pensado para resolver o problema da mobilidade urbana no Brasil. Eu volto já. O que tem sido feito ou pensado para acabar, ou pelo menos reduzir, o transtorno no transporte difícil nas metrópoles brasileiras? O Estatuto da Mobilidade Urbana existe, mas não é cumprido. Você vai conhecer agora as políticas públicas. Como o brasileiro e os visitantes estrangeiros vão se virar nos grandes eventos que estão prestes a acontecer no Brasil. A maior parte das faixas é para eles, os carros. Os ônibus ficam apenas com um corredor exclusivo. Mas isso não ocorre em todo lugar, não. Há cidades em que o transporte coletivo nem conta com essa regalia. Tem que andar junto com todo mundo. Fila indiana mesmo. E aí a viagem se torna mais longa para o passageiro. Quem não é motorizado nem se fala. Sofre com a falta de espaço. Os ciclistas comemoram quando encontram um lugar separado para circular e até estacionar. Os pedestres, então, haja dificuldade. Difícil se locomover nas cidades quando não se usa um veículo. Ele é professor da Universidade de Brasília. É doutor em política de transporte. O especialista afirma. O modelo que existe hoje precisa ser repensado urgentemente. Medidas paliativas são sempre bem-vindas, claro. Mas não resolvem. E no futuro próximo, a situação vai ficar ainda mais complicada. É importante, sobretudo com os operadores e autoridade, entender que transporte público de qualidade não é só obra e novos veículos. Ele se concentra muito na parte física, na parte vistosa, esquecendo que transporte é antes de mais nada de serviço. E o usuário, primeiro, não conhece o serviço. Ele não tem nenhuma informação. Não tem informação nos pontos de ônibus, não sabe os horários. O ônibus chega quando quer. Os veículos são ruins. As vias agora estão aí, uma faixa aí, uma faixa aí. Mas só isso não basta. É importante que haja uma qualidade de serviço. Mas esse cenário deve mudar. Há um ano e meio, o Brasil ganhou uma legislação específica sobre mobilidade urbana. A legislação tem como objetivo promover a integração de todas as formas de transporte. Na prática, a estrutura vai ter que ser pensada para beneficiar todos que fazem parte do trânsito. Pedestres, caminhões, carros, motos, ônibus e bicicletas. A lei determina o que é prioridade. De acordo com a norma, em primeiro lugar, deve-se pensar naqueles não motorizados, como por exemplo, os pedestres, as bicicletas. Preocupação também com o transporte coletivo. E só depois pensar nos carros. Eu vou priorizar no momento em que eu pensar o transporte público em primeiro lugar. Ele vai ter prioridade. Aqui vai ter um corredor livre para ele, ele vai estar ali. E o automóvel individual, se for o caso, vai ter que estar engarrafado. Mas primeiro eu vou resolver o problema do transporte público. E o não motorizado também. Ou seja, cuidar das calçadas, cuidar das ciclovias, das integrações, dos bicicletários, para que as pessoas possam chegar nos locais de bicicleta, ou de bicicleta parando em um bicicletário e pegando um transporte público. Eu diria que a gente estaria fazendo uma democratização do uso desse espaço. E com isso, nós estaríamos dando acesso a todos. Quer dizer, o automóvel, ele seria incorporado nesse processo, se integrando a um sistema estrutural de corredores de ônibus, de metrô, de VLT, de monotrilho, o que seja. E teríamos de ter uma política de estacionamento muito rígida, muito definida, determinando quantos veículos a gente quer nas áreas centrais das cidades brasileiras. Então esse é o desafio. A lei é muito explícita nisso. Ela diz que nós temos que democratizar esse espaço. De alguma forma, ela está dizendo o seguinte. A partir de hoje, por lei, está proibido fazer uma via expressa só para carro. A legislação determina ainda que as localidades devem apresentar um plano de mobilidade. É pensar, fazer um planejamento para a sua cidade, de como é que você vai querer que ela seja em termos de mobilidade daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Para que todas as ações a partir desse plano sejam todas orientadas no mesmo sentido. A problemática fez com que algumas cidades tomassem medidas para mudar a situação antes mesmo da existência da lei que instituiu a política de mobilidade urbana. Curitiba, por exemplo. Foi lá que surgiram os corredores exclusivos para os ônibus. Modelo inclusive copiado por outros países. Isso foi todo um desenho urbano altamente eficiente, que inclusive chamou a atenção do mundo, etc e tal. Mas ainda também tem as deficiências, né? Quer dizer, eu não diria que a informação ao usuário ainda pode melhorar muito. E agora a gente tem de realmente, Curitiba vai ter de entrar na era da bicicleta também. Além dos corredores, outras ações são desenvolvidas como alternativa. No Distrito Federal, por exemplo, o governo há alguns anos tem adotado a inversão de sentido. E como isso ocorre? É da seguinte forma. Em vias como essa, que funcionam em dois sentidos, no horário de pico, os carros passam a transitar apenas no sentido de maior movimentação. E tem ainda outras tentativas de resolver o problema. Outros sistemas são semáforos coordenados, semáforos inteligentes, que avisa quantos carros tem num sentido quanto tem no outro, né? Nos cruzamentos. O governo admite, não investe o necessário no transporte público. De fato, a cultura das nossas cidades, né? Não só das pessoas, como da própria formação das cidades, gestão urbana, ela é pautada em cima da propriedade do automóvel particular. Então, todas as pessoas querem ter o seu veículo particular e usá-los o mais amplamente possível. Paralelamente, os governos locais e federal também investiram muito pouco na questão do transporte urbano ao longo desse tempo. Então, de um lado, o desejo pelo uso do transporte particular, né? Que é o nosso sonho de consumo. A gente costuma ver que, antes de desejar ter uma casa, o cidadão quer ter um carro. As propagandas, o marketing, toda a nossa vida é pautada em cima disso. E, do outro lado, a falta de investimentos em transporte público, para que seja um transporte público atraente. Essa preocupação só começou com a notícia de que a Copa de 2014 seria no Brasil. E o que está sendo feito? Todas as 12 sedes receberam recursos para investir na mobilidade. Afinal, durante o evento, são esperados cerca de 600 mil turistas estrangeiros, que, com certeza, na grande maioria, não vão contar com carro particular. Vão usar o transporte público. Sem falar nos 2 milhões de brasileiros que vão circular dentro do país. O governo federal, ele decidiu, né, por investir no transporte público, por entender que essa é a saída para a questão da mobilidade, da sustentabilidade das cidades, principalmente nos grandes centros. As alternativas que podem reduzir as consequências das más condições de mobilidade. É o assunto para o próximo bloco do Repórter Justiça. Não saia daí, a gente volta já. Enquanto a solução definitiva para a mobilidade urbana não vem, o trabalhador vai pensando soluções simples para afastar o estresse dos engarrafamentos e conseguir se locomover nas grandes cidades. O metrô está sempre lotado. Eu prefiro pegar o metrô a essa hora do que pegar o metrô às seis da manhã. Por isso, eu evito pegar a aula às oito, por conta que o metrô é muito cheio às sete horas da manhã. É assim. A população vai se virando, adaptando horários para diminuir o estresse. As alternativas, além de se pensar uma rotina diferente, vão surgindo. A solução definitiva depende de se resolver uma equação, que parece ser difícil demais. As avenidas já largas ficam estreitas com a circulação de tantos carros, motos e ônibus em determinados horários. E o poder aquisitivo do brasileiro cresceu. Com ele, o acesso a bens de consumo. Não se iluda, a menos que haja uma política de controle da circulação de veículos, o número de carros e motos só tende a crescer. Seria bom que as pessoas usassem um transporte limpo, no caso a bicicleta. Pode ser viável, mas duro é convencê-las a abandonar o conforto dos carros e pedalar todos os dias. O metrô é bom, a circulação é enorme, chega a transportar 130 mil pessoas por dia. E os trens, na maior parte do tempo, são a prova de engarrafamentos. Só que essa estrutura é cara demais e leva tempo para ser ampliada, na medida da necessidade. São Paulo, que é o lugar mais rápido que foi construído o metrô, eles construíam 2,7 quilômetros por ano. Em alguns lugares do mundo, como na Rússia, na Suécia, esse meio de locomoção é levado muito a sério. E dá para perceber pelo capricho das estações do metrô, que são de impressionar. Mesmo aqui no Brasil, é fácil entender porque quem anda de metrô se mantém fiel a ele. Porque ele, pela sua própria tecnologia, ele tem uma programação operacional. Então, existe uma programação operacional e é um controle operacional. Até porque, se não houver controle operacional, uma composição bate na outra. Então, faz parte da tecnologia do metrô ter uma programação e um controle operacional. E, dada a sua frequência, o usuário já é informado que daqui a 4 minutos, 5 minutos, etc. E pela experiência de que, principalmente uma linha forte de São Paulo, cada 2 minutos, chega uma composição. Então, ele já está habituado. Então, ele não fica nesse stress. A alternativa, existem modelos de transporte que já operam no Brasil. Olha aí nas fotos. O BRS, Bus Rapid Service, no Rio, e o BRT, em Curitiba. A busca é pela eficiência do metrô, mas sobre a superfície, aproveitando as ruas e avenidas que já existem. O jeitão é de ônibus, mas a operação lembra o metrô. É uma estação que você paga fora, entra em nível. E ali dentro, você tem as várias linhas que passam, marcando quantos minutos falta para chegar. Então, nós estamos chegando a um projeto que a gente chama hoje de BRT, desses corredores, que é muito próximo ao projeto de metrô. Aliás, ele foi inspirado no metrô de São Paulo, em Curitiba, quando fizeram o Bogotá, que é um paradigma. Não foi só Curitiba, foi o metrô, a forma de operar metrô. Além dos modelos de transporte existentes, há estudos do chamado não-transporte. São alternativas a longo prazo discutidas para reduzir o deslocamento, para mudar a rotina de locomoção nas cidades. Nós perguntamos ao coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos se ele acha que essas situações funcionariam. Quanto a gente trabalhava antes do celular e antes da internet? Nós estamos trabalhando muito mais, certo? Nós estamos fazendo muito mais coisas do que a gente fazia. A gente está ali parado no tempo que a gente está, eu estou fazendo o edital, estou fazendo outra coisa, a gente faz muita coisa, isso. E continua ainda tendo de se deslocar para fazer essas dez vezes mais coisas. Então, é, de certa forma, um mito esse. Eu acho que é um meio interessante, desde que o governo dê prioridade à fluidez deles. Então, há, em algumas propostas, o seguinte, tem uma via, em São Paulo já tem, uma via que se você tiver com três pessoas, quatro, você pode entrar. Se não tiver, você não entra. Aí eu acho que isso aí pode ser uma coisa interessante. Porque aí você tira isso, que é 1,3 pessoas por carro, que é a média, né? E a, para isso. Isso, quando eu estava como secretário, eu cheguei a tentar. Eu acho que é possível, você entende? É uma forma de minimizar o pico, mas é muito complicado. Por quê? Veja bem, as pessoas não têm só atividade de trabalho. Nós defendemos uma outra coisa, que é muito interessante, que é a, o que a gente chamou na NTP, um latérito chamado do não transporte, que é uma redução da necessidade de deslocamento. Você criar condições para a pessoa perto de casa fazer todo o seu serviço. Mas existe um jeito que requer menos transtorno na rotina de toda uma cidade. O exemplo vem dessa ciclista aí, a Elaine. Quem sabe assim a gente não reduziria a poluição e os engarrapamentos aqui em Brasília. Ela já começou. Além de não poluir, não estressa, né? Às vezes é difícil você estar pedalando e vem aquele bafo de caminhão na sua cara. Assim, a bicicleta, ela é como um transporte alternativo. Ela é clean, ela é tranquila. Eu gosto. Elaine conta que se tornou desportista quando começou a andar de bicicleta. E hoje o cotidiano dela é com muito vento no rosto e pedaladas. Eu uso para ir para o trabalho, uso para vir para aula, para o mestrado e também vou para o treino com ela. Na verdade eu faço quase tudo de bicicleta. Eu só não uso a bicicleta se eu tiver que mudar alguma coisa na rotina e aí eu vou de moto. Ou às vezes eu tenho que conhecer um percurso para eu poder fazer de bicicleta e aí eu vou de moto. Mas faço tudo de bike. E para estimular as pessoas a andar mais de bicicleta, o governo do Distrito Federal anunciou que pretende, até o fim deste ano, implantar 485 quilômetros de ciclovias. Mas já tem também Estado que começa a discutir um outro sistema, o sistema de bicicleta pública. Quando a gente fala de bicicletas públicas, a gente não está falando da bicicleta fazendo o trajeto integral. Mas significa eu poder sair de casa, pegar a bicicleta e ir até um ponto de onde, deixar a bicicleta lá e ir embora. Em São Paulo eles estão discutindo até mais assim. Quando é perto, em áreas mais populares, a pessoa pegar a bicicleta, levar para casa e trazer no dia seguinte. Em São Paulo eles estão pensando em colocar mais de 90 mil bicicletas. Só para você ter ideia, essa bicicleta pública é um outro modo de deslocamento. Mas não é a gente dizer, olha, ande 50 quilômetros de bicicleta. Apesar de que, nas pesquisas feitas aqui, nós chegamos a pegar pessoas que andavam 40 quilômetros de bicicleta. Os trabalhadores. Quem anda de bicicleta, a gente pensa que é a classe média, mas quem anda de bicicleta é o trabalhador. E o Repórter Justiça fica por aqui. Escreva para a gente, participe do programa. O nosso e-mail é reporter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.